Salve, família Pet Start! Voltamos com Super Mario Bros. Wunder! Que delícia! A Ariana explorava um ruínas gosmentas! Vamos dar salve para os nossos queridos! A Ariana, o querido Edu, o outro Edu, o Rômulo, o Miguelzinho, o Vitinho, o Bolinho, o Gabs, o Gabriel, o Bielzinho. Gente, muito obrigada! Muito obrigado por vocês estarem aqui. Vambora! Ruínas gosmentas! E aqui ó, penúltimo, penúltimo mundo! Penúltimo mundo! Vamos lá! Olha a gosma! Ui! Gosma! Ai, que barulho gostoso! O barulho é relaxante! Ó! Dá uma bundada! E gosma! Isso me faz lembrar que ele é apresentador de TV, o Serginho Gosma! Olá! 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 Que gostoso o barulho. Gostoso, muito relaxante. Longue? Deve ter gosto de limão. Gosma é sabor limão. Que delícia. Cuidado. Tipo gelatina. Um matador de gosma ali. Vontade de comer gelatina. Ó. Cuidado. Quase. Quase, hein? Quase perdi a minha flor. Ó, aqui ó. Tem que quebrar aqui. Tem que tentar... Isso, atraído. Quebrou. A gente vem. Nadando na gosma. Será que tem coisa aqui? Oba. Três. Três. Dois. Volta. Ô, caramba. Volta aqui. Ué? Cadê eu? Ixi, você ficou sem tela? Fiquei. Onde você tá indo? Sumiu. Não tava atrás do prêmio. O prêmio foi embora. Não, continua. Não, quando você só fica sem tela, você não perde os itens. Você só perde quando você mora. Ah, tá. Não sabia. É bom, né? Mais justo. Por favor, né? Acho que aqui é melhor por cima. Será? Eu... Cuidado. Ai, tem que entrar aqui, ó. Aonde? No cano. Cosminha. Matar as gosmas. Eita. 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 Fantástico. Fantástico. Sobe. Muito bom. Isso. Dá item, vai. Oba. Isso. Ah, me gusta. Foguinho. Ai. Ah, filha da mãe. Porra, por essa eu não esperava. Oh, caramba. De novo, eles não. Ai, a modificadora. Preciso chegar lá. Peguei aqui pra não ficar pequenininho. Aqui tem coisa. Pega aí a gosma. Sou os gosmas. Ai, olha que doido. Gosma Pitch e gosma Luigi. Olha, dá pra entrar aqui, ó. Ah, fiquei sem tela. Vem cá, vem cá, vem cá. Você falou que não morre. Vem cá, não. Você não perde os itens. E aqui tem coisa? Parece gelatina. Parece. Ó, somos gelatinas moventes. Ih, ó. Tá querendo comer a gente. Bateu uma fome. E aqui? Sabor limão. Gostou? Framboesa, eu acho. É, framboesa. Bom também. Cuidado. Ah, eu fiquei uma gosminha. Isso, ficou uma gosminha. Fiquei uma gosminha. Uma pequena gosma. Consegue vir pra cá? Ah, é. Tem que andar. Você vai ter que... Ah, aí, ó. Se quebrou. Ah, gente. Não preciso falar, né? Que eu amei, né? Esse jogo sempre surpreendeu. E agora? Como que eu... Por aqui, ó. Olha quanta moeda. Ai! Cuidado. Isso é da mãe. Esmagou também. Fui pegar as moedinhas e fiquei uma gosminha. Barulhinho de gosma. Acho que é pra baixo agora. Ah, queram ouvir o barulhinho de gosma. É relaxante. Vem aí, então. Ah, eu amei. Isso é maravilhoso. Eu amei. Ai! Olha o gosma. Que azar. Eu fiquei feliz ali que eu virei uma gosma. Só uma gosma. Olha, agora a gente tem que pular a gosma. Isso. Aê. Ah, que burra. Ixi. Olá, gosma. Obrigado. Fase concluída. Ruínas gosmentas. Amei. Vou levar essa gosma pra casa e comer com pano a geladeira. Amei virar gosma. Comer que nem gelatina. Acho o máximo. Muito legal. O que o nosso amigo tem pra falar pra gente aqui? Ei! Ei! Ah, vocês estão aqui. Incrível. Vocês conseguiram sair daquele lugar de primeira. Já eu costumo me perder. Bem, pelo jeito vocês conseguiram um jeito de continuar seguindo. Nos vemos nas próximas ruínas. Perfeito. Ah, aqui. Encontrei este cogumelo de vida extra enquanto trabalhava nas minas. Fiquem com ele. Espero que seja útil. Obrigado. Uma vidinha. É muito útil. E aqui? Olha. Olha. Tem desafio. Lança-se pó. Desafio de lança-se pó. Essa aqui é nova, hein? Ó. Insígnia nova. Pra ganhar uma insígnia. No ar, aperte R. Ou agente controle para lançar um cipó que se engancha nas paredes. Ó. No ar. Ó, que legal isso aqui. Uau. Foi. Isso aqui é legal. Ué, como que você subiu? É, na realidade... Ah, você vai apertando várias vezes. Apertando e... Olha. Ela é só lateral, infelizmente, né? É. Mas dá pra usar. Mas como que você subiu aí? Ah, eu... Eu usei e pulei. Pula. Pula. Pula, aperto lá. Aí. Ixi, você ficou sem tela. Por isso que você não tá conseguindo pular. Você vai ter que vir pra cá ou eu vou descer. Então vai, vai. Sobe. Então vai. Ó. Você engancha e pula. Aí, ó. Engancha e pula. Agora que eu não consegui pular. Nossa. Engancha e pula. Pronto. Mais gosma aqui, ó. Ó. Você consegue grudar na gosma. Opa, pulei rápido. Opa, cuidado. Isso. E aqui? Uma coisa? Vem cá. Alguém sempre fica sem tela aqui. Não tem como. Esses desafios de inc... Olha. É difícil de fazer co-op. E aí. Vem cá. Aí. Fizemos. É uma insignia interessante. É um cipó. Aham. E aí. Lança cipó um. Obrigada. Obrigada. Lança cipó um. Que demais. E ainda ganhamos de presente a insignia que usamos. Quero utilizar a insignia negada. Vamos experimentar. É sempre a fala essa. Eu já até decorei. É. Ó, não dá mais pra ir pra cá. É. Parede invisível, né? Também tentei não conseguir. Parede invisível. Foi essa fase. Área Inexplorada 2. Ruínas Oscilantes. Vamos ver pra que que serve. Ou assim. Qual é a utilidade dessa insignia. Não tem item. Pega. Pega a flor. É que sem vergonha. Ei, flor. Nossa, que difícil de pegar. Ai. Ah. Acabei morrendo já. Pega lá. Tá tão fácil pegar. Foi embora. Bom, 3. A fase mudou de sentido. Ó a múmia. Isso aqui é pra puxar. Lembra? Isso aqui é muito gostoso. Esse jogo realmente quebra todas as regras. Eita. Ah. Ô caramba. Nossa. Essa fase aqui tá muito perigosa. Tá achando também. Aqui deve ter coisa. Olha onde tá a moeda. Beleza. Ó. Tá deixando a gente tonto esse negócio aqui. Tem alguma coisa? Tem, ó. Vem cá que eu acho que aqui é item, hein. Não, não é. Então vamos... Vamos entrar na porta. Tão baixinho. Essa fase aqui já tá... É, já aumentaram a dificuldade aqui. Poxa, não tinha nada. Não tinha nada. Ah, me empolgo. Ai. Fiche. Aqui, ó. Tá perigoso. Cuidado. Pitch. Que horror. Não tem item. Pequenininha desde... Não tem. Não tem. Não. Passa lá, Pitch. Será que ele tem item? Uma miséria, hein. Ei. Pega aí. Soltando bolinha de sabão. Tem coisa aqui? Acho que não. O que mais temos aqui? O que mais temos aqui? Será que tem... Ah, aí você vai. Isso. Fui. Cuidado. Ah. Oh, que safadeza isso. Pega porra. Vem cá, múmia. Striptease da múmia. Cuidado. Opa. Opa. Aí tá cheio de item, ó. Cadê? Ei. Ó. Pega. Pega. Aperto A. Deixa eu pegar. Isso. Ai, olha que eu fico vestidudinho roxo. Ah, vestidinho roxo. Que bonitinho. Tá na moda. Eu também tô com o chapéu roxo. É. Ai, nossa. Eu meti a... Ó, tá vendo? Pega a flor. Meti o cipó. Esse cipó aqui não é meio traiçoeiro. Olha aí, ó. Fui brincar. Fui meter o cipó bem na... Bom, a gente fez a mesma coisa. É, fui brincar e olha aí, ó. Aqui tomara que tenha item. Não. Ué. Não tem item e nada da flor modificadora, hein. Cuidado. Ai. Que burra, velho. Achei que era uma parede, o roxo ali, ó. Ah. Olha lá. Vixe, ó. Você meteu o cipó... De novo. Espinho. Isso aqui é complicado. Fica. Ô, Femal. Eu tô usando como... Eu roubei o seu... Pô, roubei o seu... Opa, caraca, velho. Meti lá, mano. E agora? Como é que entra naquela porta? É, era isso que eu queria... Ah. Ah. Deve ter a ver com... Com... Não, achei que tinha a ver com esse negócio que escorregava, essa plataforma de pinheta. Mas ela não para ali. Ela... Oh! Foi mal, foi mal, foi mal. Putz. Olha aí, ó. Foi péssimo. Foi péssimo. Foi péssimo. Foi péssimo. Cuidado aqui com a múmia. Ah. Burk, você já me matou? Putz. Olha aí, ó. Aqui já tem a bandeira e a gente não achou a modificadora. Ela deve estar naquela porta. Como que a gente abre essa porta? Ah, deve ser aqui, ó. Para de me deixar assim. Ah, aqui, ó. Putz. Mas tem que... Bom, vem para frente e a gente volta. É, eu acho que tem que dar um jeito de subir. Eu acho que tem que subir no negócio. Sim. Será que vai cá? Vamos ver se ele volta. Tem que voltar, né? Olha aí, ó. Vamos subir aqui. Olha lá, eu sento ela de novo. É difícil, hein? Esse negócio não vai cair? É, caiu. Não serviu para nada. Não, a gente vem para cá. Vamos para cá, então. Ah, mano. Vem cá, Putz. É porque eu estou pequenininha. É, eu sei. Agora a gente volta. É porque alguém... Eu roubei isso, o suflor. Mas foi sem querer. Ah, que ótimo. Aqui. Pronto. Foi sem querer, então tudo bem. Agora. Vamos ver se escorrega a seu. Putz, aí eu morri. Ah, agora eu estou pequenininho também. Será que está difícil cair lá, hein? Toda hora ele vai para lá. Para a água. Quer dizer que não é água, né? Que é um ácido. Mas é, com certeza está ali. Vamos subir aqui. Ah, eu acho que está. Aí, ó. Será que agora? Não, tem que ter alguma coisa nessa porta. Olha lá. É, isso mesmo. Acertou. Putz, agora a gente tem que pegar a flor de modificador ali. Em cima dele. Corre, corre, corre. Vamos, vamos, vamos. Antes que ele caia. Antes que ele suma. Pega, pega, Putz. Eu morri. Aê, valeu, Putz. Nossa. Era isso mesmo, hein? Difícil de pegar. Meu Deus. Vem para cá, Pete. Nossa, está horrível. Estou batendo no negócio. Nossa, que coisa horrorosa. Isso. Olha que horror. Pulou bem. Parece aquele carrinho de bate-bate. Eu já morri, ó. Segura firme aí, Pete. Nossa, agora vai ter que caçar. Caramba. Ai, que horror. Aê. Aê. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Ui. Ui. Uhul. Fantástico. Ó. Isso aqui não estava nada óbvio. A área inexplorada dos ruínas oscilantes. Naná. Difícil. Estou pensando o que? Falar naná. Naná. O que é esse? Esse poplin. Poplin. Está volando. Ei. Aqui estão vocês. Aqui estamos nós. Incrível. Vocês encontraram a saída logo de primeira. Verdade. Eu sempre me perco. Bom, agora vocês já sabem por onde seguir. As últimas ruínas devem estar por aqui. Sim. Ah, aqui. Encontrei-se cogumelo de vida extra enquanto trabalhava nas minas. Aceito. Vocês podem levá-lo. Espero que seja útil. Sempre é. E agora? Bom, essa aqui a gente fez? Fez. Era onde a gente estava? Ah, era essa? Não sei. Eu acho que era. Não sei. Nossa, olha como é fundo aqui. Festival de inimigos. Frenesi fungiforme. Tem que matar um monte aqui. Eu gosto do festival de inimigos. Acho legal. Vamos escolher outro Insignia. Vamos escolher um para a gente correr mais rápido. Velocidade. O que você vai escolher? O que você vai escolher? Pronto. Vamos lá. Estou de elefante. Vixe. Ai, droga. Estava de elefante, né? Deixa eles virem. Puxa. Isso. Matou um monte aí. Sol. Deixa eles virem. Aí, ó. Fica de costas que eles virem. Aí, ó. Isso. Beleza. Corre, corre, corre. Beleza. Tá bom. Tá bom. Agora esses bichos parecem se pós. O chato é que eles soltam esse espinho, né? Aham. E, ó. Aqui tem portas fantasmas. Essa aqui é uma porta fantasma. Então, e daí, Peach? Achou, já. Vai, droga. Entrei na porta errada. Isso, vai. Ó, caramba. Entramos nós dois na porta errada. Deixa eu entrar na certa. Acho que é a outra aqui. Aqui, ó. Isso. Então, vai. Vamos lá. Isso. Gosma. Ai, que gostoso o barulhinho. Aqui. Vamos correr. Aê. Será que deu? Vamos ver. Aê. Deu. Opa. Novo melhor tempo. Parabéns. Excelente. Legal que você pode ir competindo com seus amigos por tempo aqui também. Frenesi. Fungiforme. Oh, yeah. Ok. Vai pra baixo. Não sei. Tem esse cano também. Será que aqui é o chefe? Não sei. Não. Eu acho que é só pra liberar espaço. Porque você não vai progar nenhum aqui. É. Vamos lá. Vamos pagar os dinheiros. Paga as dívidas. Paga 11 dinheiros. Caralho. Puxa vida. É. Também é quatro estrelas pra soltar palavrão mesmo. Desculpa. Nossa, que parte difícil. Desculpa. Quatro estrelas. Caramba. É. Melhorou, hein. Qual que você quer fazer? Para chapéu. Meu Deus do céu. Nenhuma. Não quero fazer. Lança-se pó. Vamos, bitch. Nossa, não tem um item nenhum. Não, também. Que droga. Tomei um ataque. Tá abrigado. O problema tá sem item. É. Deve ter algum lugar aqui, não? Não sei. Dificuldade. Quatro estrelas. Vamos torcer pra que tenha. Vixe. Ui. É. Tem que cair mesmo. Uuuhuhuhu. Vixe. Nem deixa as dãozelas. Pô, é que eu sou mais pesado, bitch. Ai, droga. E eu não servo pra nada. Tá vendo? Tá vendo? E ainda foi burro. Ai. Nossa. Mas é muito burro. Ó. Toma. Putz, eu não paro de morrer. Eu sou inútil. Um pogumelo. Putz, morri de novo. Vai embora, vai embora. E agora? Pra cá. Sei lá. Aqui deve ter coisa, ó. Isso. Ai. Nossa. Credo. Ah. Ah. Consegui chegar. Putz. Putz. Muito burra. Nossa, essa fase aqui tá difícil, hein? Vai. Ah, eu esqueci. Esqueci as moedas, pô. A gente pula. Eu tô. Não, eu tô aqui. Ah, fez bem. Fez bem. Bora, eu vou reaparecer em algum lugar. Isso. Passa aí, passa aí, bitch. Isso. Gosma. Alguma coisa aqui? Olha. Caraca. Tem que ser curioso, hein? Tem que ser curioso, hein? Ai, virou o meu gosmo. Ae, gosminhas. Gosma, gosma, gosma. Fela da mãe. Ué? Eu acho que pra você conseguir, você não pode passar. É. Olha, a gente nem ganhou nada. Fazer. Eu fiz caca. Bom, tudo bem. Agora a gente, vocês viram que não pode passar por ali. Ah, a florzinha concluída. Tem certeza, querida. Concluída? Corrida. Acho que você errou a florzinha. A florzinha falante. Falou, errou. Ó, vou pegar um cogumelo extra. Errou. Ah, você nem precisava. Mas você precisava. Cuidado. Querida. Ui? Ai, fiquei pequeno. Eu até precisava. Eu fiz melda. Muito difícil. Vou falar vocês. Agora é pra cair mesmo. Pode. Que é pra cair, não é que pode. Que deve. Ué? Um, dois, três. Salvou. Acho que tenho que apertar esse aqui. Acertou. Mano. Ui. Eu só esquece de pular. É muito burra. Vai cá. Cuidado. Ah. Fé da mãe. Que sacanagem, mano. Pega aí. Isso. Agora vai subir, né? Aí, ó. A gente pula aqui. Beleza. Ai! Sem vergonha. Agora é o caninho. Pronto. Agora está a gosma. Aquele momento aqui, ó. Você passa. Falou, é. A gosma vazia aqui. Não tem nada. Vai embora. Somos gosmas. Agora a gente não vai pra bandeira. Ai, que difícil. Isso. Olha. Não, não dá pra gente pular de parede pra parede, velho. Que da hora. Aqui você tem que pular de uma parede pra outra, ó. Senão você morre. Uhul. Ah! Vem cá. Minha pitigosa favorita. Isso aqui tem que equilibrar aqui em cima. Bora. A gente gruda nessa parede aqui, ó. Essa aqui vai afundar. Isso. Agora é essa que vai andar. Ah! Ô, filha da mãe. Não agou. Achei que ela ia subir. Cuidado! Ah! Oi! Fiquei pequeno. Ô, filha da... Puta. Olha, vai salvar ali, velho. Vamos pra gosma. Ok. Agora não vou passar na bandeira, né? É, agora a gente ignora a bandeira. Não pode dar bandeira. Cuidado. Grudei. Você grudou. Eu ia fazer a mesma caca de novo. Ai, caramba. Ah! Fiche! Ixi, ó. Desviar. Olha que parte perigosa. Agora a gente vai ter que dar um jeito de grudar na parede. Ui! E agora? Apertar aqui, ó. A gente sobe. Cuidado. Vamos correr. Ui! Vai, vai, vai. Ainda bem que você correu. Eu pego você. Isso. Acho que é por aqui. Nossa, agora a gente sobe por aqui. Kizuna! E agora? Agora é pra cá. Não sei. Eu acho. Ah, essa é uma gássima esmagada. É. Olha aí. Ó. Isso. Dá aí, dá aí. Tá certinho. Subiu. Vem cá, Peach. Isso. Nossa. Que gigante! Nossa. Agora a gente vai ter que pular. De bola em bola. Eu não sei se essa aqui mata. Tá achando, hein? Parece um sol, né? E agora? Como é que a gente sabe? Ah, deve matar, né? É. Talvez... Ó, agora diminuiu. Tá vendo? Vem cá, Peach. Ixi, não deu pra te pegar. Ué, e agora? Ah, tem que chegar na florzinha aqui, ó. Florzinha diminuiu. Ah, agora sim. E aí... Ui, agora a gente tem que fazer tudo de novo. Aparecem planetas orbitando ao redor do sol. Não é não? Aham. Aê, você conseguiu. Uma semente fenomenal. E agora? E agora? Não sei se não é eu. E agora? Acho que é pra cá, ó. Ah, é esse cano aqui, ó. Caramba! Essa parte não é fácil, não, hein? Vamos lá. Vamos que tá subindo. Agora... Ui! Deixa eu te resgatar. Assim mesmo. Pronto. Agora vamos que a água tá subindo. Isso! Ufa! É, tá vendo? Não pode se pular na primeira bandeirinha que a gente encontra. Ruínas tóxicas. É tóxico. Pô, muito bom. Muito bom. Quer ver o que esse Poplin tá falando? Ei! Vai ser o meu... Fantástico! Vocês descobriram o verdadeiro caminho. Obrigado. Agora finalmente conseguiremos chegar até meus amigos. Que bom! Muitíssimo obrigado por ter me auxiliado. Vamos encontrá-los? Tem mais fase aqui. Ah, é aqui. Encontrei esse cogumelo de vida extra enquanto trabalhava nas minas. Ah, vai ajudar. Fiquei com ele. Espero que seja útil. É sempre útil. É sempre muito bom. Show de bala! Muito bom. Gostei. Vocês gostaram? Lógico, né? Esse jogo tá maravilhoso. Lógico que vocês gostaram. Esse jogo está histórico. Exatamente. Então, deixa o joinha. Comentário, compartilha mesmo. Isso ajuda demais. Dá uma forcinha aí pra gente. Fiquem com Deus. Um abração e até o próximo vídeo de Super Mario Wonder. É isso aí, pessoal. Tchau! Tchau!